A abertura oficial da Semana da Democracia no Estado acontece neste momento com a inauguração do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, localizado no prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. A repórter Anália Bart acompanha a movimentação no centro de Porto Alegre e tem mais informações. Boa noite, Anália. Boa noite. Olha, muita gente aqui marcando presença na abertura do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul e com shows, com pessoas olhando as exposições, as mostras. Realmente está um espaço muito bonito. A população tem que vir aqui conferir. Vamos rodar uma matéria para conhecer melhor o museu. O Museu dos Direitos Humanos tem 180 obras do Brasil e dos países do Mercosul. Pinturas, colagens, fotografias, instalações e até mídias digitais sobre o tema podem ser conferidas na mostra. Algumas obras foram feitas especialmente para o museu e outras, históricas, foram enviadas de diferentes acervos. A exposição abrange diferentes temáticas dentro dos direitos humanos, como o golpe e violência, a privação da liberdade, o preconceito, a exclusão social. Paralelo ao início da exposição, ocorre no local a Semana da Democracia, com ampla programação. Bom, para conhecer mais ainda esse espaço muito interessante para toda a população, não só gaúcha, brasileira, porque afinal é um museu internacional que nós temos aqui na capital gaúcha. Vamos falar com o diretor do museu, o Márcio Tavares. Márcio, muito bonito que está agora aqui. É uma noite muito especial para o Rio Grande do Sul, nessa data emblemática em que nós lembramos os 50 anos do golpe militar. Hoje nós fazemos essa linda cerimônia que significa a afirmação da liberdade, da democracia, através da arte, da cultura e a integração dos povos. Isso é um pouco o significado do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul. E todos os que vieram nessa noite chuvosa aqui conosco estão tendo a oportunidade de compartilhar esse grande momento para a história cultural, social e política do nosso estado e da nossa região. Agora, pelas instalações que temos aqui, pelas exposições, a música agora, o show todo com muitas músicas, letras, da época da ditadura militar, é uma história também, é uma história que qualquer pessoa, qualquer pessoa que vier aqui vai ter. É verdade. Nós nos desafiamos a estabelecer os mais diversos suportes para a materialização da memória. Esse é um desafio que nós temos nas nossas sociedades na contemporaneidade, que o museu busca suprir. Através da sensibilidade, dos sentidos, da arte, nós queremos dialogar com a comunidade, convidá-los a vir a estar conosco no nosso programa de exposições, aproveitar essa casa completamente renovada, completamente adaptada e modernizada para que a gente possa receber mais e mais ações como essa, para que a gente, ao longo dessa semana também, com os debates da Semana da Democracia e com a abertura da nossa exposição, possamos acolher a toda a comunidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do Mercosul aqui conosco. Como é que a população pode conhecer o que está acontecendo aqui durante toda a semana e nas próximas semanas? A população pode ficar informada sobre o que está acontecendo através do site nuncadesapareca.com.br. Ali, toda a programação da semana, iniciando hoje com a inauguração do museu e continuando amanhã com a conferência internacional nos dias 2 e 3 e com os diálogos dos caminhos do Brasil nos dias 4 e 5, todas as informações, os palestrantes, tudo isso, vão estar conosco através de nuncadesapareca.com.br. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação. Anália Basti, aqui do Museu dos Direitos Humanos do Mercosul, para a segunda edição do Jornal da TVE. Muito obrigado, Anália. Assista depois do intervalo. A aula pública leva a alunos de escolas gaúchas informações sobre o golpe de 64.